Murilo Sartori, medalha de bronze, depois de passarmos o Campeonato Mundial Júnior de 2017 em branco, o Brasil voltou a subir ao pódio em campeonatos mundiais da categoria. Foi na medalha de bronze, 200 metros, nado livre, e a chamada prova perfeita, fazendo, não só ganhando a medalha, mas também fazendo a sua melhor marca pessoal. E foi uma prova muito interessante, porque ela tem um nadador que foi campeão europeu, o Robin Hansen, da Suécia, que classificou com o oitavo tempo, na casa de 1,49, e ele que tem 1,46,9, ele sai muito forte nos primeiros 50 metros, mas já a partir da virada dos 50, o americano Luca Orlando, que estava com o melhor tempo, nada na frente, toma a liderança e mantém ela até o fim, mas ele é atacado pelo Hansen durante todo esse tempo. E, na verdade, a prova teve dois momentos. Ela tem uma briga pelo ouro, que é entre o Orlando e o Hansen, e a briga dos demais. As demais, porque todos estavam envolvidos nela. E a prova do Murilo, mais uma vez, é daquelas provas de matar a gente do coração, e eu já já vou explicar um pouquinho sobre a estratégia do Murilo. O Murilo que abriu em sétimo lugar, nos primeiros 50 metros, representa muito pouco, porque a diferença é muito pequena, no 25,76, esses 50 metros para ele é forte, inclusive. O que chama a atenção é o oitavo lugar dos 100 metros, que foi 53,05, e aí ele faz 27,49 nesse segundo 50 metros. Então o Murilo, além de ser um excelente nadador, e todos nós sabemos disso, ele tem uma tranquilidade, ele tem um controle de estratégia muito bom, e ele não se abate pela posição. Isso mostra uma personalidade incrível. Ele cresce bastante a partir dos terceiros 50 metros, até digo que ele entra na prova, ele faz 27,40, ou seja, o terceiro 50 melhor do que o segundo 50, ele faz um 20,45 e vira na quarta posição nos 150 metros. E aí ele é o único nadador de toda a prova que fecha para 26, ele fecha com 26,94, ou seja, ele fez esses últimos 100 metros para 54,34, ou seja, ele abriu 53,05 e ele fecha para 54,34. É a melhor volta, é o melhor dos últimos 100 metros, e ele perdeu para um nadador que faz um 46. O que é, como é que ele consegue fazer isso? O que é que realmente acontece com o Murilo para isso? Melhor, a marca pessoal, ele tinha um 47,75 do Troféu Brasil, e agora fez um 47,39. Aí eu quero chamar a atenção para vocês para algo muito interessante. Um 47,34, perdão. Muito interessante. O pessoal vai dizer, poxa, o Murilo tem que melhorar o parcial, o Murilo tem que melhorar a velocidade. Então eu vou dizer o seguinte, vamos fazer um comparativo com o melhor tempo do Murilo anterior, que era um 47,75. Hoje um 47,34. O primeiro 50 metros deles no Troféu Brasil, ele passou com 26,20. Hoje 25,76, é 5 décimos mais rápido. O 100 metros nado livre de hoje, que ele virou em oitava, ele virou 53,05. No Troféu Brasil, 53,75, ou seja, ele baixou 7 décimos no parcial. A gente fica surpreso e contente pelo fato de ele ter fechado a prova com 26,9. No Troféu Brasil, ele fechou com 26,7. 26,76 no último 50 metros. Então nós estamos diante de um nadador que tem um controle enorme de seus parciais, um nadador que fecha muito bem a prova e que precisa tentar como é que ele vai conseguir fazer um parcial melhor sem atrapalhar isso. É um desafio diário, porque eu conheço o trabalho do Fábio Cremonês, excelente trabalho feito com o Murilo durante todos estes anos, que ele está desde a categoria Petis com ele, mas é um desafio também. Porque ele não pode tentar arriscar algo e não ter essa volta que faz dele este grande nadador que ele é. Ele já era o sétimo melhor nadador do Brasil na história dos 200 metros nado livre, apenas melhora o tempo dele e uma melhora significativa. Por sinal, dos três primeiros colocados na prova, só o Murilo Sartori fez a sua melhor marca pessoal. É aquilo que a gente chama, prova perfeita. Hoje foi um dia também para comemorar os bons empenhos dos nadadores de borboleta. A dupla Bernardo Bondre e Pedro Mota, pelo segundo dia consecutivo, estão muito bem na competição. O Bernardo tinha feito 2,49 ontem nas eliminatórias e na final do 4 por 100 livre. O Pedro Mota tinha nadado abaixo dos 56 segundos pela primeira vez nos 100 costas. Hoje os dois nadam o sem borboleta e nas eliminatórias, melhor marca pessoal. Passando para a semifinal, o Bernardo 53,03 e o Pedro fez 53,72. Na semifinal, Bernardo passa mais forte, volta um pouquinho, piorzinho, mas 52,73, melhor marca pessoal, primeira vez nadando abaixo dos 53 segundos, classificou com sétimo tempo para a final. O Pedro não classificou, ficou na décima quinta colocação, mas fez 53,61. Tentou dar uma arriscada um pouquinho mais no parcial, sustentou ali 53,6, dá uma abaixada, ou seja, caiu na água três vezes até agora e todas elas, fazendo melhor marca pessoal, não tem como não comemorar. Bom resultado. E o Bernardo está numa final, está na final do sem borboleta, é a segunda final individual, a terceira final do Brasil, ele que nada amanhã à prova do sem borboleta. A competição hoje teve, mais uma vez, um bom desempenho do time americano, que lidera a competição. O Luca Orlando ganhou a prova dos 200 metros na do livre, minutos depois nadou sem borboleta e não conseguiu sustentar. Piorou bastante e não pegou a final. Os americanos ainda ganharam o revezamento que fechou a competição, batendo o recorde mundial da competição. A competição abriu com os sem costas do Thomas Secon, eu já anunciava desde ontem destacando o italiano, que fez uma prova muito forte, sai da frente, liderou de ponta a ponta, sem qualquer dificuldade. Até para ser sincero, o Nikolai Zuev, o Russo, no final é que dá uma apertada, mas mesmo assim, o Secon bate o recorde de campeonato que era dele, ele fez 53,46. O Zuev, inclusive, também nada abaixo dos 54 segundos. Nos 200, borboleta feminino. A vitória foi da americana, a nadadora Ellie Nordman, que liderou de ponta a ponta, mas parecia até que ia dar uma dobradinha americana com a Charlotte Hook, mas teve uma húngara que entrou na parada ali, a Blanca Beret, que acabou ficando com a medalha em prata, passando a nadadora americana. E até me lembrou, porque até deu assim, deu primeiro Estados Unidos, segundo Hungria, terceiro Estados Unidos e quarto Hungria. E no Campeonato Mundial de Guanju, Campeonato Mundial Absoluto, deu Hungria em primeiro Estados Unidos e segundo e terceiro na prova 200 borboleta. Uma briga boa desse 200 borboleta feminino entre Estados Unidos e Hungria. Depois da prova dos 200 metros lá do livre, que a gente já destacou, teve a prova dos 50 peito. A Benedita Pilato não teve dificuldade de ganhar a prova, mas piorou o tempo. Ganhou com 30, 60. E até se a gente olhar, ela vem piorando da eliminatória para a semifinal, da semifinal para a final. E eu até explico a razão disso. A temporada da Pilato foi muito pesada. Ela teve campeonato europeu. Foi duas semanas antes do Campeonato Mundial de Guanju. Esteve em Guanju, chegou a ser medalhista de prata dos 50 peito e agora este campeonato. Então é um pouco pesado e como a gente vê que é uma nadadora de 50 metros, ela acaba realmente sentindo um pouquinho dessas competições. Tivemos a semifinal dos 100 metros na do livre. Todo mundo ali entre os 54 e 25. Quatro nadadoras no caso dos 54 segundos. O melhor tempo foi 54 e 25 da americana Gretchen Walsh. Ela que inclusive fechou o revezamento 4 por 100 medley dos Estados Unidos, que ganhou uma medalha de ouro com o recorde mundial. Gostei muito do sem peito. Pela primeira vez o russo Vladislav Garacimenko nadou abaixo do minuto. Fez 59 e 97. Esse estava na raia 7. Quinto tempo das semifinais. E parece que bem controlado. Eu já tinha assistido ele nadar pela primeira vez no campeonato europeu. e ele é um nado muito intenso, muito forte. Não é muito alto, mas nadou muito forte. A prova dos 100 metros na do costa saiu a primeira medalha de ouro para o Canadá. Jade Hannah ganhou a prova. Foi a única que nadou na casa dos 59 segundos. Não teve dificuldade. Eu diria que a prova toda, mas 59 e 63 é um belo tempo. Até na virada, ela sai bem, mas na virada ela não trabalha muito a parte submersa. Então a nadadora americana, Clary Curzon, que acabou até ficando com a medalha de prata, se aproxima dela bastante. Mas o nado da canadense, muito bom a Jade Hannah, que acabou levando com uma certa facilidade até o final. 200 medley masculino, uma vitória imponente, expressiva, de ponta a ponta. Nada muito bem esse garoto. Chama-se Carson Foster. Ele inclusive bateu os recordes nacionais de categoria, que era o do Michael Phelps nos Estados Unidos. E ele não teve qualquer dificuldade. Esse 200 medley foi sensacional. Foi recorde de campeonato. Uma prova que ele fez 25-35 de borboleta, 29-73 de costas, 34-71 de peito, 28-67. Ou seja, todos os parciais muito equilibrados. Se ele fosse encontrar um parcial mais fraco, seria o peito. Mas mesmo assim, não é nada de... Para 1,58, olha muito bem, um belo tempo e um recorde de campeonato. Os três primeiros colocados na prova 200 medley acabaram tendo abaixo da barreira dos dois minutos. A última prova individual do dia foram os 800 metros nado livre e feminino. Essa nadadora, ela se chama Lene Pellister. A Lene, ela... Se já tinha se destacado na seletiva australiana para Guanju, poderia ir para Guanju porque ela fez todos os índices. O problema é que ela chegou em terceiro lugar nas três provas. Foi em terceiro nos 400, terceiro nos 800 e terceiro nos 1500. E por isso ficou de fora do time de Guanju. Mas hoje já fez um belo tempo. Apagou o recorde de campeonato que era da Delfina Pignatielo por três segundos. Ganhou com muita facilidade. Não teve qualquer dificuldade. A segunda colocada ficou quase cinco segundos atrás da vitória da nadadora australiana, a Lene Pellister. Campeonato mundial ainda para os brasileiros. Hoje pela manhã, destacando, nós tivemos um bom resultado dos 200 medleys do Pedro Muschioni Cristo. O Cristo fez a melhor marca pessoal, não classificou para a final. A gente até sabia que as chances dele de chegar a uma final eram realmente muito difíceis. Mas mesmo assim ele vai lá e faz uma boa marca pessoal. Nadou bem... Entre os nadadores que não foram para a final, eu acho que foi bem. Depois nós tivemos a Maria Fernanda hoje. Ela que já tinha feito uma prova ontem, fez mais duas provas hoje. Hoje ela nadou os 800, ficou um pouco fora da sua melhor marca pessoal. Nadou os 200 por boleta, também um pouco fora, mas não muito distante. Um segundo foi a distância do melhor tempo dela para o que ela tem nos 200 por boleta. Mas nos 800 ela ficou um pouquinho mais distante. Fernanda Celidoni piorou um segundo em relação a sua marca de 100 níveis. Mas mesmo se tivesse feito essa marca pessoal dela, que ela tem na casa dos 57 e baixo, não seria o suficiente para sair das eliminatórias para a semifinal. Há um detalhe com relação ao Brasil, que o Brasil estava inscrito no revezamento 4 por 200 metros de estado feminino. A comissão técnica entendeu que não era interessante que as meninas participassem. E hoje também é a mesma coisa com relação ao 4 por 100 metros misto. E eu posso estar enganado. Mas fiz algumas contas aqui e pelas minhas contas o Brasil teria chegado na final. Mas provavelmente a comissão técnica está com outros planos e entendeu que o grupo precisava ser preservado para as suas provas principais, deixando essas provas de revezamento sem grandes... Não identificou que seria importante para a equipe participar. É muito bom estar de volta no pódio. Nós tínhamos passado em branco. Essa é a sétima edição do Campeonato Mundial Júnior. A única vez que nós não tínhamos subido no pódio foi em 2017. Então voltar com o Murilo Sartori hoje ao pódio foi um bom dia. E foi um bom dia também por algumas melhoras de tempo. Os garotos de borboleta, tanto nas eliminatórias como nas semifinais. A passagem do Bernardo para a final eu acho que precisa ser destacada. E para terminar, eu gostaria realmente de dar os parabéns ao Murilo, para esse nadador fantástico. A especialmente o seu treinador Fábio Cremonese e o belo trabalho que é feito na equipe de natação americana. Sabe que estamos todos muito orgulhosos do seu resultado. Belo tempo, bela marca, medalha de bronze. Melhorando o tempo, uma final de Campeonato Mundial não poderia ser melhor. Parabéns. A gente volta amanhã. Até lá.